Hoje a gente vai falar sobre fone de ouvido Bluetooth e vamos falar da marca Bazeus, o modelo WM01. Será que é bom mesmo? É isso que a gente vai saber nesse vídeo, se liga aí e não esquece de já dar o teu like aí e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que sempre a gente vai estar atualizando aqui com as novidades de tecnologia aqui no canal. Bom, gente, vamos começar logo abrindo a caixinha e vamos ver o que esse fone de ouvido tem para entregar para a gente, tá? Eu já garanto para vocês o seguinte, eu fiz um teste com ele antes e ele surpreende, tá? Ele surpreende em vários quesitos e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses quesitos aqui. Começando pela embalagem, é uma embalagem muito bonita, muito bem construída, um papelão realmente bem rígido, bem duro para proteger bem o produto. E assim, Bazeus é sinônimo de qualidade, tá gente? Para quem ainda não conhece a marca, ela é uma marca chinesa de muita qualidade mesmo. Todos os produtos que tem dela, que eu já experimentei realmente, não decepciona em nada. Aqui a embalagem, aquele formato já bem atualizado das caixas que a gente está acostumado a ver. E olha como é a construção aqui, não sei se vai dar para ver bem, material refletivo aqui, prateado, tá? Está bem fechadinha. Vou abrir aqui, olha que top. Olha como ele vem bem protegido, bem embalado. Vou tirar daqui logo o que é interessante, o fone de ouvido. E olha gente, olha o tamanhinho desse fone de ouvido. Deixa eu tirar daqui desse saquinho, essa embalagem que ele vem. Olha o tamanhinho, gente. É muito pequeno, é muito bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo focar. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Não está dando para focar bem, mas aqui aparece o nome, o Bazeus escrito. Aqui atrás, USB tipo 6 já. Está bem atualizado, um produto bem atualizado. Bluetooth 5.0, diminui bastante a latência, tá? E abrindo aqui, a gente tem o nosso amigão aqui. Olha que top esse fone de ouvido. Muito bonito. Essa parte dele aqui, ele é touch, tá? Essa parte aqui em cima, ele é touch. Não é botão, ele tem os comandos através do touch. É muito bonitinho. E assim, bem portátil. Colocou na mão, praticamente desaparece. De tão pequenininho que ele é. Botar no bolso, não fica nem perceptível. E o que é interessante é o seguinte, ele é um pouquinho mais alto. E tem muita bateria aqui dentro. 300 mAh de bateria na caixinha. E cada fone de ouvido, ele tem 40 mAh de bateria. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem 80 mAh dos dois fones de ouvido. E mais 300 aqui. Então, quando você faz uma carga completa com os fones aqui dentro. A gente tem aproximadamente a autonomia do fone de ouvido como um todo. Que ela dura aproximadamente 5 horas, sendo um volume de 70%. E mais aproximadamente 4 recargas aqui dentro. 4 recargas daria 320 mAh. Então, ela tem 300 mAh. Então, praticamente 4 recargas. Então, a gente está falando aqui de uma autonomia de bateria entre 20 e 25 horas com uma única recarga. Então, é muita bateria para o fone de ouvido. Então, vamos agora testar ele um pouquinho na prática. Vamos ver como é que é a qualidade, tanto do som dele quanto do microfone. Vamos lá. Vou abrir ele aqui e já vou desconectar para parear ele. Bom, já pareou aqui com o dispositivo. Agora, eu vou botar aqui a música para dar para vocês a minha percepção. A minha avaliação da qualidade sonora desse fone de ouvido. Vamos ver aqui. Olha. É, eu não vou falar... Eu não sei se estou falando alto, desculpa. Porque eu estou aqui com o fone de ouvido. Estou tentando falar baixo. Ele é bem alto. E tem... Gente, é qualidade, viu? Qualidade sonora. Vou tirar aqui. Vamos ver se o microfone consegue captar. Vou tirar aqui para ver se o microfone consegue captar aqui um pouquinho. Eu acredito que deve estar dando para vocês escutarem. Bom, eu acredito que vocês conseguem escutar porque eu estou vindo daqui. Então, eu acredito que vocês conseguem escutar. Vamos botar um pouquinho aqui para vocês ouvirem um pouco mais. Então, gente. Vou botar só um lado aqui para não ficar falando muito alto. É muito bom. Muito bom mesmo. Não estou fazendo propaganda aqui à toa, não, tá? Vou testar aqui os comandos dele aqui. Dei dois toques, pausei a música. Agora está totalmente sem som. Pode ver que não tem nada. Vou dar dois toques novamente. E a música voltou a tocar. Imagina que esteja tocando aí também para vocês, tá? Dar dois toques novamente. Pausou novamente. Tem aqui o comando de pausar. Tem comando de passar a música, voltar. E ele está conectado, ele está pareado na minha televisão, tá, gente? Então, não é nem no celular. E ainda assim, ele aceita os comandos. Eita, começou a tocar lá. Erro de gravação. Deixa eu corrigir isso, que eu disparia aqui. Bom, voltando aqui desse pequeno erro de gravação. Vamos falar aqui um pouquinho mais. Aqui a gente tem ainda um manual aqui dentro. Um manual. Os adesivos também da marca, se quiser personalizar. Os adesivos aqui, ó. Um certificado de garantia. Os adesivos aqui. Negócio aqui para quem gosta de personalizar. Colocar aqui uns bichinhos. Manual aqui em chinês e em inglês. E aqui a gente tem também... Imagina que seja o cabo do carregador. Realmente é isso. O cabo de carregador. O carregamento. E as borrachinhas extras aqui. Uma embalagem. Isso. É isso mesmo, tá? É que ela vem vedada, vem lacrada. Não dá para eu tirar aqui para mostrar para vocês. Mas aqui estão... As borrachinhas são dois pares de borrachas extras, tá? Uma menorzinha e outra maior, tá? Então, é basicamente o que vem aqui na embalagem. Na embalagem do produto. Ok. Vamos colocar aqui de volta. Vamos guardar aqui o produto. Sim, gente. Então, como a gente já fez agora a avaliação da parte sonora dele. Que realmente é bem equilibrado, tá? Eu gostei bastante do fone de ouvido. É uma qualidade de construção muito bacana. Muito top mesmo, tá? Qualidade de sonora muito boa. Bem equilibrado. A gente ouve bem os médios e agudos. O grave não é, assim, aquele fone de ouvido com super grave. Até mesmo pelo preço dele. Não tem como. Pelo preço dele, a faixa de preço dele. Que está aí mais ou menos na faixa dos 140, 150 reais. Você querer um fone de ouvido com super grave, tá? Mas ele é muito bem equilibrado. Muito bem acabado. Com função touch. Com funções aqui no touch. Dá para passar a música. Pausar. Dá para você ativar o assistente virtual. A Bixby ou a Siri. De acordo com o seu aparelho celular. Então tem muita função boa aqui. E conta também com a opção de microfone, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. A teste de captação de áudio através do microfone deles. Então se você quiser fazer uma chamada. Receber chamada através dele. Ou fazer uma live. Alguma coisa do tipo. Você já sabe. Vai descobrir agora como que é a qualidade desse microfone. Vamos para o teste de microfone agora aqui. Bom, gente. Agora esse aqui é o áudio do microfone do fone de ouvido, tá? Eu vou até desativar aqui para vocês verem. Está até no mudo aqui o meu microfone. Então o áudio agora está sendo 100% captado através do microfone e do fone de ouvido. Então a gente pode perceber. Eu já fiz um teste um pouquinho antes. Que é um som ok. Você não vai ter problema em fazer chamada. Eu já fiz chamada. Recebi ligação através desse fone de ouvido. As pessoas conseguem captar a nossa voz perfeitamente. Entendem. A gente não tem problema. Dá para quando estiver dirigindo colocar. Ou estiver na academia. Atender uma ligação. Normalmente não vai ter problema, tá? Então é basicamente essa a qualidade do microfone. Vou voltar agora para o meu áudio normal do meu microfone condensador. Bom, gente. Então é isso. Resumão aqui do Baseus WM01 em coque. Um fone de ouvido muito bom. Uma qualidade de construção excelente. Qualidade sonora top. Bluetooth 5.0. Bateria muito boa. USB tipo C super atualizado. A parte de design muito bonito. Muito bonito mesmo o fone de ouvido. Então eu indico demais. Ainda digo mais. Eu acho que eu tenho bem aqui. Acho que aqui dá para ver. Eu já tive esse fone de ouvido aqui. Agora só estou com a caixinha. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte. Esse fone de ouvido, na minha opinião, ele é superior. Ele entrega mais em qualidade sonora. Ele entrega mais em funções. Ele entrega mais em bateria. Ele entrega mais em estética. Garanto que vocês não vão se arrepender. Pela faixa de preço dele. 140, 150 reais. É um dos melhores custos-benefícios quando a gente está falando em fone de ouvido. Vai atender aí 90% dos usuários. Até mesmo dos mais exigentes. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, peço que vocês deixem um like aí. Se inscrevam no canal que logo mais a gente vai estar chegando com outros modelos. Eu tenho aqui. Vou até mostrar para vocês o próximo vídeo que eu vou fazer de fone de ouvido. É outro fone de ouvido aqui também da Baseus. Esse daqui já é o W3. Ele já tem aqui uma pegada bem semelhante ao... Deixa eu trazer um pouquinho mais para escurecer. Para vocês conseguirem enxergar melhor ele. Ele já parece mais com o Airpods da Apple. Ele parece bem com o Airpods Pro. Mesmo formato. Então, um fone também muito bacana. Uma faixa de preço já um pouquinho mais alta do que o WM01. Mas também que vale muito a pena. Qualidade ótima. Mas eu vou fazer mais lá na frente um vídeo sobre esse carinha aqui. Tá bom? Então, gente. Vamos ficando por aqui. Baseus WM01. Super indico. Se vocês gostaram. Comprem. Adquiram. Manda mensagem para mim aí. Que eu tenho algumas unidades aqui. Acho que dá para ver aqui. Eu tenho algumas unidades. E tenho a pronta entrega para vocês aqui de Macapá. Valeu? Tchau. Tchau.